A ideia da Rai Light foi que nós percebemos a influência da RGV na formação de opinião de executivos na cidade de São Paulo e mesmo no Brasil. Então, a ideia de que a gente tinha um público que lia uma Rai voltada para o estilo acadêmico, que gostaria e tinha a intenção de abrimar, conhecer mais um pouco a respeito das questões dos negócios em organização. Na realidade, eu pautei a Rai Light muito em cima de mostrar um Brasil que sabe o que faz, um Brasil que tem coisas interessantes para mostrar, ilhas de excelência. Eu me lembro bem, na época, a palavra ilhas de excelência foi algo que nós procuramos sempre pautar nas edições da Rai. Mostrar que no Brasil, apesar da grande diversidade cultural, da grande quantidade de exclusão social em todos os sentidos, nós tínhamos também ilhas de excelência que poderiam ensinar ou, pelo menos, contribuir para o ensino, a reflexão da administração no país. Então, não era apenas uma revista para executivos, era uma revista que era voltada para a reflexão de questões emergentes no país e, particularmente, nesse campo de negócios que é o que nos sensibilizava. Obviamente, nós tínhamos uma outra restrição que era tornar a Rai economicamente viável. A ideia da Rai Light não se pautava apenas uma ideologia de que podemos mostrar e contribuir para a administração do país, ou que é louvável, mas também era resolver um problema crônico que existe nas revistas acadêmicas até hoje, e eu acho que sempre vai persistir, na questão da economicidade, na equação econômica de uma revista. Obviamente, uma revista acadêmica tem uma tiragem menor, tem um cadastro de clientes restritos, de assinantes restritos, e não se pode esperar, numa revista acadêmica, que ela possa atingir o break-even, um ponto de equilíbrio dela. Mesmo que ela seja uma revista eletrônica, existe um backyard, existe uma estrutura de fundo em que agrava os custos, obviamente, de produção. Então, a Rai Light surgia também como uma proposta de tornar relevante, viabilizar a Rai, a revista Rai, no formato acadêmico que a gente adotou, que foi um formato bastante inovador, eu diria que até certo ponto quebrando paradigmas na área acadêmica, tirando a ideia de uma revista que era cisuda, uma revista só no preto e no branco, para ser uma revista colorida, agradável de ler, agradável de ser consultada, e que tivesse até uma certa dose de humor naquilo que é colocado, que é bem típico da cultura nossa, da cultura brasileira. Então, essa era a proposta que nós tínhamos com o Rai Light. Na realidade, a Rai Light era a ponta de lança, uma ponta de um iceberg, de um sistema que eu dei o nome de sistema Rai de publicações, que eu, com um certo orgulho, eu vejo que agora, nas novas publicações da Rai, atual, agora em 2011, começam a aparecer. A gente vê que aquelas ideias que nós plantamos há 15, 16, 17 anos atrás, hoje se tornam viáveis e estão sendo exploradas pelo editor atual. O que eu acho que talvez a gente estivesse um pouco na frente em termos de viabilidade econômica e mesmo de cultura ou de tecnologia disponível. Uma das coisas que nós paramos com grande dificuldade foi a questão tecnológica. Nós tínhamos ideias que, com a tecnologia da época ainda incipiente em termos de tecnologia da informação, eu estou falando principalmente internet, estava gatinhando, nem começando, muitas das nossas ideias só poderiam ser viabilizadas com a tecnologia que veio 2, 3, 4, 5 anos depois. Escrever para ser lido e não para ser publicado, simplesmente publicado, foi um desafio que nós colocamos na redação da Rai, mas também uma provocação para o público, os escritores brasileiros, uma provocação dos escritores acadêmicos brasileiros, que ainda, infelizmente, continuam escrevendo para publicar. O que é lamentável, a publicação, a proposta de uma revista, não importa qual seja, em particularmente acadêmica, é socializar o conhecimento. Nós não podemos esperar, ainda mais de uma academia, um conhecimento hermético internalizado dentro das próprias quatro paredes de uma universidade, de uma instituição de pesquisa. Eu não entendo que o conhecimento, a universidade, é um conhecimento universal, como está na raiz da palavra. E o que a gente percebe nas publicações acadêmicas, não é apenas aqui no Brasil, mas, particularmente, no Brasil é um tanto quanto agravado, que a publicação é apenas um cumprir uma tabela, apenas cumprir, angareiar pontos para uma ascensão acadêmica, e não para dar uma grande contribuição social para um país, uma grande contribuição social para a população, no sentido de tornar a leitura palatável. É possível escrever academicamente sem precisar ser prolixo, sem precisar ser hermético? Esse parece ser um grande desafio, mas essa era a nossa proposta. É possível sair do pedantismo, descer os degraus da academia e conversar. Eu me pautei um pouco nisso, os melhores professores que eu tive na minha formação desde do antigo primário até a universidade, foram professores brilhantes na forma de comunicação. Os professores conseguiam traduzir ideias complexas em ideias simples. Eu diria que quando nós tornamos complexa a comunicação, é sinal que estamos tendo a esconder alguma deficiência que tem na própria formulação. Então, e não são poucas as deficiências, porque a administração é uma ciência, não é ainda uma ciência, é uma arte, existe muito empirismo em administração. Então nós temos que escrever francos e honestos, conversar com o grande público, e essa era a proposta, escrever para ser lido. Nós recebemos a revista, hoje em dia, com a quantidade de informação que nós temos, são bombardeados diariamente com uma quantidade muito grande, é sensato que se tenha um material relevante que possa ser lido. Está aí o papel do editor. O editor da revista acadêmica, ele tem um papel convencional que evitar que a publicação não tenha uma relevância do seu ponto de vista científico, que ela tenha coerência nas suas hipóteses, que apresente uma tese defensável, que estabeleça os limites do alcance daquilo que está sendo veiculado. Isso eu acho lícito, acho legítimo. Mas o papel do editor é também tornar palatável a sua leitura, a organização do texto, a partir da própria diagramação, do assunto, não apenas a diagramação, mas partindo da diagramação, para chegarmos até na forma de tornar atrativo aos leitores. Com essa proposta também nós queremos que os alunos, não só da graduação, de pós-graduação, tomassem gosto pela leitura. Não entendesse uma revista acadêmica ou uma revista de cientistas, mas uma revista que possa contribuir para a sua formação. Daí essa frase, escrever para ser lido, mas não para ser publicado.